vocês, tá? Mas é um objeto tanto quanto o primeiro. E aí vocês vão entender na sequência, tá? 2 mil likes. Nesse momento, temos 861 likes. Pra quem não deixou o like ainda, eu ensino. Você que tá assistindo pelo celular, tá vendo aqui que tem um xizinho do chat ao vivo? Tá vendo aqui no cantinho da tela? Clica no xizinho ali pertinho do leão, fecha o chat ao vivo, aí vai aparecer o botão do like pra você clicar. Clica agora! Clicou? Coisa boa. Então, daqui a pouco a gente comenta a fofoca. Ó, vamos falar das votalhadas e das enquetes? Vamos botar na tela já a primeira enquete, que é a enquete do UOL, pra gente saber quem vai sair nesse paredão dificílimo de prever. Olha lá, 600 mil votos já. 599.946 votos na enquete do UOL. E o Bim tá com... Meu Deus, caiu mais. Bim tá com 76,55. E o Davi, que até então tava com 19 de manhã, agora tá com 23. Eu tô falando que quem não gosta do Davi vai macetar voto nele. Tem chance de virar? Será que tem chance do Davi não ganhar o BBB, Leão Lobo, na sua opinião? Olha, eu acho que se ele não ganhar, eu não assisto mais, porque é uma sacanagem. Porque ontem, além de tudo, o que ele foi humilhado ontem de novo, ele e o Alegrete, caindo naquela poça cheia de meleca amarela, né? Eu achei aquilo... Não, e o ó, né? Porque é pra humilhar mesmo. E é uma coisa que alguém falou e que eu achei importante, só lembrando isso, porque tem gente que se vitimiza. O Davi não se vitimiza, ele é vítima. O tempo inteiro, desde que começou esse programa. Ele não usa isso pra... Ele é vítima. Ele não usa isso pra poder aparecer e tal. Agora, é uma grande sacanagem mesmo se ele não ganhar esse programa. Exatamente. A chefe apareceu. A chefe tá assistindo. A chefia tá assistindo aqui. O Big Boss. A Big Boss, no caso. Como é que é? Não é Big Boss. O que, ô Lele? Me ajuda aqui na tradução. Big o quê? É Big Boss. Enfim. A Big Boss tá assistindo e falou o seguinte. Que objeto misterioso é esse? Aí eu mandei. Aí você pode ter certeza. Vai acabar a live. Ela... Dieguinho, o RH tá te esperando. É a segunda porta à direita. Mas eu não vou mostrar, chefe. Fica tranquila. Fica tranquila, chefe. Ela só visualizou a mensagem. Bacana que, assim, eu mandei a foto no privado da chefe. Aí foi a Letícia e botou a foto no grupo. Onde tá o meu chefe? Tá todo mundo. Obrigado, Letícia. Gente, eu tô amando as mensagens do grupo. É hoje que eu vou pro RH. Bom, vamos... Vai até olhar aqui agora. Vamos girar. Dois mil likes, eu conto pelo menos. Dois mil likes eu conto pra vocês o que que era. Eu não vou mostrar. Mas eu conto, tá? Dois mil likes. Temos mil likes. Então, vamos agora pro Votalhada. Vamos ver quem vai sair no Votalhada, tá? Olha lá na tela pra vocês. Olha aí. Meio dia. Acabou de sair. É 79 pro BIM. 79,52. E o Davi 20,48. Nós temos 1.899.139 votos. 700 mil ali no site. É onde tem a maior concentração de votos. Aliás, o segundo lugar onde tem a maior concentração de votos. O primeiro é o YouTube com 790 mil likes. E é onde o BIM tem a maior rejeição, tá? 85,46%. A gente tá vendo ali que o Davi, cara... O Davi tem rejeição. Porque se ele não tivesse... Ele não teria 20% pra sair num paredão contra o BIM. Contra o BIM, galera. Contra o BIM. Então, assim... O povo tá vendo... Você tá vendo aí que o BIM não vai sair... Talvez o BIM saia até com uma porcentagem menor do que a da... A da Pitel. O tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Tá bom? Eu botei 92% pro BIM. Porque eu acredito nas pessoas, né? Porque não é possível que as pessoas não sejam vendo. 92%. E você também. 92%. 92%. É. Você foi na minha. Eu botei 92%. Exato. Eu gostei que o Chico Barney mandou lá no grupo do nosso palpite. Eu vou mostrar pra vocês. Eu faço questão. Eu faço questão de mostrar pra vocês o que o Chico Barney mostrou. Mas não aquela imagem que puseram aqui no grupo, hein? Não. Eu vou mostrar outra imagem. O que o Chico escreveu no nosso grupo de trabalho... Eu vou colocar no ar, galera. Vou colocar no ar. Vou colocar no ar. Hoje eu tô rebelde. Aqui, ó. Chico escreveu... O Chico está com 51. Cara, o Chico... Ai, Chico Barney. O Chico está numa vibe do contra. O Chico está numa vibe do contra agora, nesses últimos dias, ô Leão. Sempre vai dar um... Será que o Davi sai com 51, cara? Vai ser engraçado. Vai ser engraçado se o Davi sai com 51. Aí eu não ia saber quem ia ganhar o programa. Não. Imagina uma Beatriz ganhar o programa, galera. Pois é, essa que é a sacanagem, né? Eu não sei quem é que tá votando contra o Davi, mas provavelmente é o grupo dos concorrentes dele que sobraram na casa, né? Porque não é possível que se juntaram pra sacanear o Davi. É. Exatamente. Bom, então a gente já tem a enquete do UOL pra você, a enquete do Votalhada também. Você já sabe que quem vai sair é o BIM, tá certo? Aí eu quero fazer uma pergunta agora. Claro, faça. E aí, o que adianta o voto por RG, então? É porque o voto por RG, ele pesa 50% sobre o voto da torcida. Então, eles fizeram essa história do voto por RG por causa do BBB do ano passado, né? Que a Amanda foi consagrada campeã e ninguém entendeu nada. É porque, então, mas continuam os grupos votando, né? Continua. Você dá o voto por RG e depois maceta a voto. É. Exato. É mais pra quebrar o algoritmo. Eu entendo o voto por CPF como uma camada extra de extrair da torcida exatamente aquilo que ela quer que aconteça no resultado do programa. É assim que eu vejo o voto por CPF, tá? Porque ano passado não fez sentido a Amanda ter ganhado o programa. Não. Ninguém nem lembra dela. Do ponto de vista do enredo do jogo, não fez sentido. Exato. Era como se... Desculpa falar, tá? Ai, torcida da Amanda, parabéns pra vocês. Vocês são incríveis. Ah, 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 ah. Mas é como se ninguém tivesse falado assim. Mas como? Como? Como ela ganhou? Como? Qual o sentido dela ter ganhado? Ninguém entendeu. O Chico não sabia explicar. Eu não sabia. Ninguém sabia explicar. Então, talvez a Globo tenha pensado assim. Gente, foi alguma caga. Ah, o sistema deu problema. Com certeza. Ela ganhou porque o sistema deu problema. Vamos mudar. Vamos botar um voto por CPF aí. E aí meteram o voto por CPF como 50% do processo de contagem dos votos, tá? Bom, vamos avançar aqui, gente. O Davi fez um comentário sobre... Fez um comentário e os rivais dele se irritaram, tá? A pergunta de hoje no Raio-X era... O que falta acontecer no BBB24? Davi saiu do Raio-X hoje rindo e perguntou... Que pergunta é essa? Pouco tempo depois, Lucas declarou pra Giovana... Vontade de apertar o botão. Ela concorda. Nem fale. Após Davi compartilhar a pergunta com os aliados, Beatriz também destacou que falta ela ser campeã do programa. Em papo com Isabelle, Davi também ressaltou que faltava acontecer um show de Nedson, o Feirinha, na casa. O Feirinha. O Feirinha. 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 É. Ó, a outra tava dormindo aqui. A Ju tá dormindo aqui. Ela dormindo. Ela acordou e falou... É, o Feirinha, Dieguinho. O Feirinha. Ô, 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 Leão... É, cara... É... Eu vou ser bem honesto com o que eu acho, tá? Desse comentário do Davi. O Davi já sabe que é o campeão do BBB. E já sabe disso há semanas. E a cada discurso do Tadeu, ele tem mais certeza de que ele é o campeão. Ponto. Ele nem fica nervoso quando vai pro paredão mais. Ele não fica tenso. Ele sabe que sempre o outro... Ele sabe que o Brasil tá com ele. Ele já entendeu. Né? E por entender isso, é que agora ele tá numa vibe mais debochado. Ele tá numa vibe mais narizinho decolado, assim, sabe? Não tô dizendo que ele tá se achando, não. Tô dizendo que ele merece. Porque ninguém mais jogou como ele jogou. Só que é como se ele olhasse pros adversários e falasse assim... Vocês não fizeram nada pra ir pra final. Mas eu fiz. Sou eu que mereço ganhar. E, de fato, ele foi o que mais entregou. Desde o começo do jogo até aqui. E soube trabalhar muito bem com tudo que fizeram contra ele. Soube argumentar. Soube rebater. Eu sempre falo. Existem dois Davis que vocês têm que saber identificar. O Davi jogador. E o Davi... Davi enquanto participante ser humano ali. O Davi ser humano tem uma série de defeitos. E ele é chato. Também é chato. A gente já percebeu o que é essas conversas dele com a Isabelle. Essa insistência pra querer que as pessoas façam o que ele tá falando que tem que fazer e tal. É o Davi chato. Mas, ao mesmo tempo, tem o Davi jogador. Que aí não existe concorrência. É o cara que mais jogou a temporada inteira. E a gente tem que enxergar o BBB como uma competição. É igual quando você tá na sua casa, leão, ou qualquer outra pessoa, jogando cartas, uno, truco, sei lá, o que você quiser. E, naquele momento, você tá com pessoas que você gosta. Membros da sua família. Gente que você quer levar pra sua vida e leva pra sua vida. Mas, naquele instante, vocês estão competindo. E você vai querer ganhar dessas pessoas. É assim que o BBB tem que ser encarado. Não é colônia de férias televisionada pra fazer amigo. Não. É uma competição que vale 3 milhões. E o Davi sempre levou o BBB sobre esse olhar. Aliás, ele foi o único que falou. Quando a Pitel começou a fazer a crise social. Ai, se despedir de todo mundo. Vou levar vocês pra vida. Ele falou, calma, gente. O jogo não acabou. Ele chamou lá a turma dele e falou, o jogo não acabou. Estamos jogando. Inclusive, uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco tem a ver com isso. E mostra que o jogo não acabou. O jogo não acabou. Não acabou. E aí você vai entender mais a respeito disso no nosso Splash Show. Já deixou seu like, meus amores? 2 mil likes. Você desbloqueia a fofoca misteriosa do Splash Show de hoje, hein? Já temos 1.300. Faltam 700 likes. Professor Paulo Pacheco. Dieguinho, 100% correto. Obrigado. Alguém concordando. Milagre. Davi é o melhor jogador. Disse Margarete. É isso aí. Ó, a Lívia fala. Davi é chato, mas é um campeão merecido. Exatamente. Vamos de Superchat. Vamos ver o que o pessoal tá falando aí no Superchat. Olha lá. Figueiredo. E aí, Figueiredo. Tudo certo? Bia não é chata. Está no nível acima. É insuportável. Exatamente, Guiredo. Obrigado, meu irmão. Léo Cezimbra. Eu entendo o ponto do Davi sobre o jogo da Isabelle, mas a maneira que ele falou com ela passou de jogo massa para um jogo psicológico baixo demais, disse o Léo Cezimbra. É isso, Léo. Eu acho que faz sentido o que você fala, mas é aquilo, né? É um olhar muito radical também, né? A gente não pode esquecer que a Isabelle também, ela é meio cabeça dura em algumas coisas. Ela é chata nesse sentido, porque ela se valoriza o tempo inteiro, valoriza o voto dela o tempo todo. O voto despeitado. É, exatamente. Virou já quase uma coisa. Enquanto ele protegeu ela o tempo todo, apesar de estar jogando e tal, ela fica o tempo inteiro fazendo doce, irritante. Porque ela parece que está sempre contra ele, que é o cara que é amigo dela, que protegeu ela o jogo inteiro, né? Que ela está, se ela está bem na fita, é porque está do lado dele, né? E ao mesmo tempo ela fica fazendo a difícil, assim, eu jogo por mim mesma, eu não sei o quê, eu só voto em quem eu quero. Aí foi se aproximar justamente da Giovanna. É um pouco demais, né? Ficar querendo fazer amizade com a Giovanna nessa altura do campeonato, do jogo. Ah, pelo amor de Deus, né? Concordo, concordo. É isso, eu acho que o problema da Isabelle também... Ó, a Sara Elisa. Quer dizer que o Chico odeia o Davi? Hashtag Fora Chico. Não, o Chico está sendo... O Chico está sendo contra aqui, entendeu? É, ele está fazendo a Bia. Ele está fazendo a Bia. Fazendo o VT dele aqui, entendeu? Nossa, palavras fortes agora, hein, Leandro? Palavras fortes. Chico Barney faz a Beatriz no UOL. É o que nós vamos escrever na thumbnail aqui da próxima live, tá bom? Claro, porque nós todos estamos indo... Chico Barney faz a Beatriz no UOL. Nós estamos indo no arroz com feijão. Ele vem com estrogonofe ali, entendeu? Ele faz uma coisa... Se der, meu bem, é uma maravilha, né? 51% saiu o Davi. Boa. Ô, Leão, me permita, eu vou fazer fofoca. Espera aí. Eu vou lá no grupo que está o Chico e falar... Leão Lobo falando que Chico é a Beatriz do UOL. Leão Lobo. Olha, o que é a maldade humana. Chico é a Beatriz do UOL. Vamos ver qual vai ser a reação de Chico Barney. Ele podia tanto mandar um áudio para a gente, poder colocar no ar aqui. Porque provavelmente... Não, e tem uma outra coisa, Leão. Você não está mentindo, não. Eu estou do seu lado. Eu te defendo. Deixa que eu te defendo. Deixa que eu te defendo. Se ele vier falar alguma coisa... Estou vendo. Manda pra ele. Deixa que eu te defendo, Leão Lobo. E eu digo mais. O Chico, ele levantou a bandeira de que ele achava que Beatriz seria campeã do BBB. Ele falou, Beatriz vai ser a única campeã do BBB. Entendeu? Vocês ficam passando o pano. Ai, o cara que acerta todas as previsões. Pô, Beatriz campeã do BBB? Beatriz é a campeã da nossa falta de paciência, ô Leão Lobo. A gente assiste o programa querendo desligar a TV. Entendeu? Eu estou tentando, no meu controle remoto, achar a função de desintonizar a Globo quando a Beatriz começa a fazer o BBB. Não, é impressionante que na minha casa é assim. A hora que ela aparece, eu falo, não, essa mulher ainda está aí. Não, essa mulher ainda está aí. Juro por Deus. Ai, gente. Como é que é? Quem colocou a Beatriz? O Chico? O próprio Chico, é. O Chico... O Chico... O Paulinho recuperou aqui, ó. O Paulinho recuperou... Obrigado, hein, Paulinho. ...no ponto. O palpitômetro dessa semana, tá lá, ó. Dieguinho deu que sai com 81, Leão 87 e tal. Quem acertou, hein? Quem se aproximou? 82 foi que ela saiu, né? Foi a Kerline. Fui eu que acertei. Fui eu que acertei. Eu que acertei. Olha, parabéns. Milagre, menino. Mas você viu que isso aí que o Paulinho mostrou agora mostra que realmente o Chico é a nossa Beatriz. É verdade. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Quer aparecer? Olha lá. Beatriz sai com 57. Pelo amor de Deus. Nenhuma enquete apontava a Beatriz saindo com 57%. Aí agora o Chico veio com essa novidade agora de falar que quem vai sair é o Davi com 51%. Realmente lamentável. E o que nós estamos fazendo? Estamos comentando. Estamos comentando sobre o Chico. Pronto. Exato. Prova o quê? Ó, inclusive, o Chico faz uma campanha no Twitter. Só pra gente encerrar o tópico do Chico Barney, ele faz um comentário no Twitter sempre. Chico Barney merece respeito. Agora nós vamos puxar. Falta de profissionalismo, disse a Mônica Freitas. Nós vamos puxar agora aqui. Nós vamos botar aqui. Eu vou pedir pra Bruna pra gente fazer. Botar aqui uma hashtag. Chico Barney não merece respeito. Essa vai ser a hashtag que nós vamos começar a campanha aqui no All. Chico Barney não merece respeito. Bom, vamos mudar de assunto? Esposa de Buda comenta...